Pessoal, já vamos aqui, já pessoal, nós não fizemos as caçoeiras, nem filmemos, nem gravemos, por via de, não sei só de dois pessoal, mas graças a Deus pessoal, fizemos uma boa pescaria. Vários areacó aí, então pegamos hoje na linha, estava aí a 7km da praia pessoal, e conseguimos na segunda-feira nós acharmos um localzinho, pegamos as areacó, como vocês viram aí no vídeo, na segunda-feira a gente pegou as areacó, na terça a gente não veio, e hoje a gente, deu certo a gente vir pessoal, e aí coloquemos lá no mesmo lugarzinho, coloquemos as caçoeiras no mesmo lugar que nós colocamos na segunda-feira, e pegamos mais ainda, só não pegamos de linha, mas de rede nós pegamos mais ainda, pegamos ali mais terminalizados de fornito, só areacó grande, aí pessoal, quando for só de dois, não dá pra gente gravar não, porque um é puxando as caçoeiras, o outro é arrumando a caçoeira na linha de banco, pois é pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui pessoal, o resultado de hoje viu, o resultado de hoje ó pessoal, peguemos essa cavernada de areacó, viu, cavernada de areacó pessoal, essa é a areacó mais miúda, essa daqui é areacó média, areacó que a gente classifica, que ela tem um preço mais, mais elevado, ela é mais, preço mais alto, aí ó, olha pessoal, areacó graúda, areacó graúda, é a memboia de peixe pessoal, olha a memboia, bonita, serra, olho de boi, pilombeiro, pois é pessoal, e ali na frente também tem, tem imagem, pois é pessoal, valeu aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.